Notícia CELUG, Instituto Superior Cristal se prioritiza a matéria empreendedorismo e a processo de aprendizagem. A fonte celebra TINANTOLO NULU RACINUALU existência, Instituto Superior Cristal. Fundador, Agostinho Gonçalves Sateten, Timor-Leste, se enfrenta menos recursos humanos e a área empreendedorismo. Também se prioritiza a matéria empreendedorismo e a processo de aprendizagem. A sublinha, Plano Nen, a tutulun jovensira, onde cria autoemprego. A minha futura é a qualidade, e a minha matéria é obrigatória, empreendedorismo ou liderança. A minha se desenha, a matéria é empreendedorismo ou liderança. A minha escola é ensino secundário, ensino superior, tem que aprender empreendedorismo para fazer esse business. A minha escola é ensino secundário, e a minha escola é educada, agora a formação em serviço no Timor. A minha escola é uma escola de trabalho. A minha escola é uma escola de trabalho. A minha escola é uma escola de trabalho, e a minha escola é um trabalho. Agostinho Gonçalves afirma, durante a existência, o Instituto produz Onar Recursos Humanos e a instituição pública não privada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto